Acho que nenhum inscrito sabe isso. Não. Quer dizer, alguns já deduziram, né? What's up, guys? E aí, galera? Hoje tem um convidado muito, muito, muito especial. Nosso bebezinho. Que já tá querendo levantar. Já? Já. Mas ele não apareceu no canal faz muito tempo. Então, aqui ele está. Para vocês. Oh, meu amor. Ok. Get down, buddy. Então, gente. Hoje tem um vídeo sobre como é ser casado com um gringo. Significa usar a mesma cor de camiseta todos os dias. Nem planejamos isso. Eu posso subir agora. Tipo, de verdade. Como você fala essas calças? Calça de moletom. Calça de moletom e camisa verde. Da mesma cor, isso. Isso é ser casado. Bom, e antes, eu sei que eu não passei as fotos do casamento aqui no canal para vocês ainda. Então, eu vou passar agora. E eu quero falar sobre a nossa fotógrafa, Kelly. Eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo. Mas a gente ficou muito feliz com o trabalho que ela fez. As fotos, vocês podem ver, são sensacionais e a gente realmente apaixonou pelas fotos. Então, se vocês têm um casamento vindo ou ela faz outras coisas, festas, esse tipo de coisa. Vai lá visitar a página no Face dela ou entra em contato com ela aqui com os detalhes na descrição desse vídeo. E além de ser uma ótima fotógrafa, ela é uma ótima pessoa. Pelo menos, porque eu acho importante você ter um fotógrafo que você goste. Porque a pessoa vai estar na tua cara o dia inteiro, no dia mais importante da sua vida. Então, tem que ser alguém, né, que seja legal. E ela, tipo, é sensacional. Eu me diverti tendo ela como fotógrafa, né. Foi... Ai, foi sensacional. Assim, eu não podia estar mais feliz. Então, agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. E eu quero que você responda sinceramente, tá? Qual foi a coisa mais difícil casando com um gringo? Ah, tá longe da minha família. Tipo, quando você casa com alguém de fora, um dos dois vai estar longe. Tem que ficar longe, né. E essa, com certeza, é estar longe da minha família, dos meus amigos. E saudade a gente sempre tem, né. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade de casar com um gringo. O que foi a coisa mais surpreendente sobre casando com eu, com um gringo? Tá, eu posso falar de um americano, né. Porque gringo, enfim, não sei como é casar com um gringo do Japão. Tá bom. Mas... Verdade. Não, porque pode ser diferente. Não, não precisamos generalizar os gringos, tá? É. Qual foi a coisa mais surpreendente sobre casando com um americano? Como a sua família e seus amigos me receberam de braços abertos? Mas isso é, tipo, eu não sei porque tem alguns brasileiros e você era uma delas. Você pensava que os americanos eram fechados, que todo mundo era como o Trump. Não, não como o Trump, mas é que eu lembro quando a gente começou a namorar e começou a ficar sério, eu tava vindo conhecer a tua família, eu morria de medo que sua família pensasse que eu tava com você só pelo green card. Era tipo, era o maior medo que a tua família e seus amigos achassem que eu tava com você por uma razão que não tem nada a ver, entendeu? Ela mora no Brasil, tá querendo sair de lá, aproveitou que conheceu um gringo pra... entendeu? Eu acho que, não sei se eles pensaram isso em algum segundo, mas pelo menos eles nunca me mostraram. Nem a família dele, nem nenhum dos amigos, eles receberam... Me receberam como a namorada do Brian, que ele tá apaixonado e que faz ele feliz e nunca duvidaram na minha frente por um segundo que o que a gente tinha era de verdade. Então... Isso me surpreendeu mesmo. Eu tava esperando ter um pouco esse choque e eu não tive nada. Então foi muito bom. Eu até penso, às vezes, quando eu tô... Quando eu tô falando com algumas pessoas aqui, eu falo, ah, minha mulher é brasileira e... Com algumas pessoas você pode sentir esse preconceito de... Ela só tá casando com ela por causa do green card, né? É. Eu espero que isso não é verdade. Bom, eu ainda nem sei quem são essas pessoas. Eu ainda não consegui o green card, então vamos ver se você me deixa depois de conseguir isso. Verdade, nem tem ainda. E falando sobre o green card, isso é algo que a gente não fala muito aqui, nem nos dois canais aqui no YouTube. Mas você quer falar um pouquinho sobre como tá indo o processo? O que foi? Porque para a gente é uma coisa muito estressante. É. Por isso a gente não queria trazer para o canal, mas realmente mesmo que a gente fez tudo certinho, estamos fazendo tudo direitinho e mesmo assim tá demorando quase dois anos já. Já vai. Já vai. As pessoas não saberam que somos casados já faz dois anos. É. Primeira notícia no canal. Nunca falamos, né? Que na verdade a gente já é casado há quase dois anos no papel. Primeira vez que estamos abrindo isso para os inscritos. Acho que nenhum inscrito sabe isso. Não. Quer dizer, alguns já deduziram, né? Sim, sim. Os que conhecem o processo. É, porque você ficou aqui por mais do que um ano antes do nosso casamento. Então as pessoas talvez pensaram já que isso é o que aconteceu. Mas quando você tem um relacionamento assim entre pessoas de países diferentes, essas coisas são coisas que não é todo mundo que pensa nessas coisas. Mas assim gente, não teve cerimônia, a gente foi na prefeitura. É, eu vou colocar a foto daquele dia. Foi tipo, a gente assinou as papéis e o cara falou, você quer que eu tire a sua foto? E a gente pensava tipo, ah sim, que Deus. Tipo, tava mó frio, a gente tava de casacão preto, né? Nada nem vestido branquinho, nada. Foi bem. E aí a gente foi pra casa e tomou um vinho? Não, acho que a gente saiu. Foi comer fora, né? Não sei o que, mas enfim. Então, agora vocês conhecem um pouco mais sobre a nossa história. E como que é casar com um gringo, gente. Se vocês estão com um gringo e querem ficar com ele, saibam que provavelmente esse vai ser um jeito de vocês ficarem juntos. É. Casando. Bom, vamos voltar para as perguntas. Qual é a melhor coisa de ser casado com um gringo? A melhor coisa? Ah, poder conhecer outro país e tipo, e profundamente a cultura de outro país. Porque quando você viaja, você vê o por fora. E eu morando aqui dois anos contigo, com a sua família americana, com amigos americanos, eu aprendi coisas sobre os Estados Unidos que eu nem imaginava. Eu acho assim que mudaram muito minha percepção do país, do que eu achava. É. Eu já conheço muito mais, é. Você ainda iria pensar que todos os americanos são fechados, chatos, assim. Mas agora não. E se vocês pensam nisso, não é verdade. Vem para os Estados Unidos conhecer uma família americana. Não somos tão diferentes. Não. Claro que tem gente que é, né, cocôzinho. Cocôzinho, isso é novo para mim. É, você pode chamar uma pessoa de cocôzinho. Cocôzão. Cocôzão, é. Cocôzão. Então, claro, isso tem no Brasil também, mas eu, pelo menos aqui no Colorado, eu estou adorando, assim, poder conhecer profundamente. Não foi tanto um choque, porque depois de conhecer um pouco melhor, as nossas famílias são muito parecidas. De fundação, de ética, de até a religião. Nossos pais são católicos, mas não são católicos que vão para a igreja muito. Eu acho que a gente, você tem uma irmã mais velha, eu tenho um irmão mais novo, é a mesma distância, três anos de diferença. É muito parecido do jeito que a gente foi criado, eu acho. Então, não teve, teve alguma coisinha ou outra, claro, mas acho que nunca teve um choque muito grande entre nós dois. E isso é impressionante para mim, porque quando você pensa que alguém é de um outro país, a primeira coisa é, nossa, vocês vão ter algo em comum. É, exatamente. Entre os outros. E para a gente, temos muito em comum. Nossos pais se adoram, tipo, meus pais estão vindo para cá e os pais do Braille estão super animados e tipo... É. Então, acho que por isso que não teve muitas coisas que me surpreenderam casando com você. Em cinco palavras, escreve como é ser casado com um gringo, com um americano. Com um americano? Não pode ser casado com você? Eu não sei como é casar com os outros americanos. Eu sei como é casar com você. Eu amo. Muito. É maravilhoso. Pronto, cinco palavras. É maravilhoso? Uma palavra. Você falou cinco... Não. Eu amo muito. É maravilhoso. Ai... Tá bom, e você tem uma pergunta para mim sobre como é ser casado com uma brasileira? Qual é a sua coisa favorita em ser casado com uma brasileira? Que eu posso ir para o Brasil e sempre vou ter lugar para ficar e visitar. Você tem todos os seus inscritos que eu tenho certeza que ofereceriam a casa deles para você. Não. Pode dar uma razão de verdade. Mas você é a razão que eu tenho isso. Sem você... Isso é a sua coisa preferida. Poder ir para o Brasil e ficar na casa de alguém de verdade. Eu estava tentando falar que eu também gosto muito de conhecer uma outra cultura, outras culturas e cultura brasileira e eu vi, eu conheci lugares que eu nunca iria conhecer. Conheci pessoas que eu nunca iria conhecer. Então, isso foi... isso é a melhor coisa. Entendi. É porque antes de me conhecer o teu plano era para ir para a América do Sul, mas para um país que falasse espanhol, né? Você provavelmente nunca teria ido para o Brasil. É verdade. E porque você é muito gata. Mas com todo o respeito para todas as outras brasileiras. Mas ela é muito gata e isso é legal. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. Se vocês ainda não estão sabendo que eu tenho um novo canal com dicas e aulas de inglês, também vou deixar o link na descrição. E eu vou colocar o botão aqui para vocês se inscreverem. Isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.